Antes de começar o vídeo, eu preciso dizer pra vocês, por favor, ignorar esse barulho, né? Essa música de fundo, que meus vizinhos sempre tem que fazer festa e eu tenho que gravar esses vídeos hoje. Então, me desculpem, vai ter que ser com trinta sonora. Sorry. Gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder dar um aviso pra vocês. Sobre a semana Jenny Austin e eu, que é uma semana especial que vai acontecer entre o dia 17 a 21 de julho com cinco vídeos relacionados à Jenny Austin. E essa semana vai ser no intuito de homenageá-la, já que no dia 18, na terça-feira, é completado os 200 anos da morte dela. E como eu amo a Jenny Austin e ela é uma das minhas autoras favoritas, eu quis prestigiá-la e enatancê-la nessa semana especial e eu espero que vocês gostem. Não haverá spoilers, então até quem nunca leu nada dela está convidado a acompanhar essa semana. Todos os vídeos com as resenhas dos livros que eu já li dela ficaram na descrição, então só dou uma olhadinha tanto nesse vídeo como de todos os vídeos da semana especial. Inclusive, foi por isso que essa última semana agora não teve nenhum vídeo, porque essa semana teria cinco. Então eu vou aproveitar logo esse vídeo pra poder dizer pra vocês que eu vou participar também da MLI 2017 e eu acho que todo mundo já sabe do que se trata, né? Mas eu vou deixar o link do vídeo do Victor aqui na descrição, beleza? Mas eu vou participar, tá, gente? Se vocês quiserem acompanhar, se inscreve no canal. Eu vou fazer vlogs aqui no canal, acho que vai ser dois vlogs, eu acho. E se você já for inscrito, não esquece de me acompanhar também nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é onde eu posto mais. E eu posto sobre todas as minhas leituras, também posto no Insta Stories. Então se quiser me acompanhar em tempo real, se inscreve, não. Me segue lá no Instagram e nas outras redes sociais também fica tudo aqui na descrição. Então caso vocês queiram me acompanhar. E é isso aí, eu queria que esse vídeo ficasse bem curtinho, porque eu só queria dar esse aviso pra vocês. Pra poder vocês não ficar, tipo, boiando quando eu começasse a postar um vídeo todos os dias sobre a Semana Jenny Austin e eu. Então eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem. Eu tô fazendo de coração, eu adoro Jenny Austin. E ela merecia uma semana inteira, não só um vídeo, mas uma semana inteira. Porque ela é maravilhosa e eu adoro as histórias da sua mulher. E é isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muitos beijos e tchau! Até amanhã!